Seus assuntos, voltamos com 12 histórias. Fala, parasita da classe! Ih! Ih! Tá feliz? Eu tô, mas não sei quanto a hora. O nosso convidador de L.B. Balek Sanders. Alô, alô, alô. Cospir dentro agora, sem querer. Vou perder gol. Troca o copo. Troca o copo. Ele não merece? Não. Ele não merece. Não, seu Jericó, não. Botão com fogo. Não. Chame, chame o Jericó. Seu Jericó... Não, chamar-se com o esplendor. O magnífico. E com vocês. Seu Jericó, o magnânio. Estupendo. Meu professor, uma alma incrível. Troca o copo. Com vocês, seu Jericó. Chega, pai. Chega! É, não. Pois é bom, é bom. O que você falou comentário? A gente tava lá fora falando. A indústria do fake moço. Beba com o pé de boto. Aqui, não? Tu conseguiu mesmo, cara. Não, foi sem querer. Beba essa desgraça, não, seu Jericó. Beba. Pô, já pegou a doença. Ih, já pegou. Coitado. Jericó. Tá fazendo a mija aqui. Tá fazendo a mija? Tá sentindo cheio de mija? Foi tempo, foi tempo. Tá fazendo a mija. Aqui é mija e pedo com força. Nesse cantinho aqui, olha. Na mija. Enfim, mija de gato. Jericó. Não sei por quê. Só tô cheio de mija. Qual é a bebida? Tá com a misera sem a bebida dele. Não. Enfim. Jericó é meu amigo de comédia. Tá aqui no armazém. Eu vou comentar. Ah, rapaz. Quantos anos você tá aqui comigo, Jericó? Quantos anos? Quantos anos? Aqui, aqui. Armazém. Quatro anos já. Quatro anos aqui no armazém. Quatro. Nesses quatro anos aqui já rolou intriga, confusão, facada, quase facada, semifacada, voação de cadeira. Só quatro anos. Nesses lugares aqui. Agora me diga. Histórias de bastidores que só nós sabemos. O Jericó, ele é ex-corno. Eu não sei se existe essa palavra. Existe? Ex-corno é corno. Ex-corno é corno. Ele não é corno. Tu não sabia, deixa pra te contar aqui na hora. Ex-corno. Existe sim. Existe. Viciado em Tadalafila. Em quem? Remete pra subir o pau, ele é viciado. Ex-corno viciado em Tadalafila. Existe. E já próximo? Cara... Você é ex-corno de pedra? Ele é ex-corno? Mas eu nunca tomei nada pra subir o cacete, não, meu filho. É que é madeira e dá engano. Ó, vamos voltando aqui, ó. Não, tá bom, acho que só é bom. Ex-corno, viciado em Tadalafila e broxou com a bailarina do Faustão. Aí não tá com a miséria, não. Aí não tá com o creme, não. Tomando esse negócio e... Não, não, não. Não, é porque ele não tomava. Ele tava sem? Eu tava puro. É. Ele tava limpo. Sim. Ele tava sem nada no organismo. Mas eu não consigo lhe perdoar, não. Você quer começar por onde? Não, você já fudeu. Pela bailarina, cuida. Pela bailarina. Vamos saber como é que... Vamos brochar o imbrochável. Porque brochar a tabuinha da gente é normal. Não. Por isso que leva a glória. Não. Não, é normal. Não. Que conversa, rapaz? Você nunca brochou, rapaz? Tu veste com a minha mulher. Eu tô com a miséria no meu coro, rapaz? Você nunca brochou, rapaz? Você é doido? Eu vou ficar dando um lado pra... Pra negócio de levar a glória, rapaz? Eu vou trazer tua mulher aqui. Traga Stephanie aqui pra ela dizer. Stephanie, é pomba ou não é pomba? É o quê, rapaz? Bailarina Faustão, conta-se na história pra nós dessa brochada. Eu... Eu tava participando... Não fale, irmãos. Não, não. Não pode. Não pode. Não pode. Eu tava participando da competição do Faustão. Do quem chega lá. E aí eu fui até a semifinal. Então eu acabei pegando amizade com o elenco do Faustão. E o elenco do Faustão é o balé, né? É interessante. É interessante. E aí, resumo. Na final eu perdi e eu tava indo embora. A bailarina morava perto do condomínio onde eu morava. Eita sorte da miséria. E aí ela ofereceu carona, cara. Quem? É real, é real. Ela tava dirigindo? Ela tava lá, tinha carona. Ela ofereceu a carona pro senhor? É, é. É do Projac até o bairro que eu morava lá em Jacareta. Não fala o bairro não, eu vou descobrir. O povo aqui é perverso. Oxe. Ai, é verdade. É, aqui nós é. Porque só dele falar eu já tô me animando. Porque eu tô pensando no negócio. E aí? E aí, pera. Tipo, não é legal falar. Vai, é bom, é bom. Eu gosto, eu gosto. É, mas tá sendo constrangedor pra ele. Você consegue falar? Pimba mora. Quantos anos faz isso? Pimba mora. Ai, porra. 10 anos. Vamos, pica-frouxa. Fala aí. E aí, o que aconteceu? Eu tava com ela, ela pegou e ofereceu pra subir? Subir aonde? No apartamento. No teu? Não, no apartamento dela. Tá a camisa de onde? Tá! Me leva o fofo. Quero também esse negócio aí. Um dia você vai, um dia você vai. Eu odeio. Mas eu não gosto nem com o seu casado. Vai, entra com tudo. E aí... Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. E aí, tipo, já tava amigo. Porque faz dois meses participando da competição. Nesse período, esses dois... Mas como é que é isso? A mulher vai dar crônomo, sei, e fala Vamos entrar no meu apartamento. Ei, já era amigo. Ele já tava lá. Ela se conhecia. Ela perguntou, quer subir? Ela disse? É, é. Rafa, eu tô passando mal. Olha como eu tô contente. Tô contente. Quer subir? Comer alguma coisa? Ah! Eita beleza. E aí, eu falei, eu quero comer alguma coisa. Sim! Mas nesse momento, eu já sabia que eu comi o brinquete dela. Tá, tá bem zero. A gente sente, né? Porque quando a mulher tá dando... Não, não, não. Quando a mulher... Opa! Quando a mulher tá afim, ela dá sinais. Eu também sou mais lérbico, mas eu... É, tem mulher que você precisa de sinais de controlador de voo, né? A minha maldade também é grande. A minha maldade eu... É, eu sempre pude. E aí? E aí... Subiu o apartamento dela. Subiu o apartamento dela. E aí, ela falou bom, não tinha nada na geladeira lá e tal. Ela pegou e falou bom, pediu uma pizza. É real. E aí, ela pediu a pizza e foi tomar um banho. Não, não. Tava tipo... Elevador, tudo normalzinho. Entramos. E daí... Aí que tá. O papai muito caralho. Caralho, papai gosta. Não chega a estar. Eu acho que é aí que criou a expectativa, cara. Porque ela foi tomar um banho enquanto... E te deixou ela fazendo o quê? Ela foi tomar banho. Ela foi tomar banho e eu fiquei ali esperando. E aí eu fiquei nervoso, tá ligado? Eu também ficaria, tá? Muito. Tu? Tu ficou o quê? Eu vou. Mas que mentira do cão. Já tava... Ai, mada. Até o talco, bicho. Ai, mada. Vou te falar que no caminho do elevador até entrar no apartamento... Tava rocha. Tu tava querendo. Tava no elevador... Tipo, no caminho do elevador eu falei... Caralho, vou pegar. O banho é que estraga. Então, foi no banho. Foi no banho, será? Que conversa, miséria! Tá com a bailarina do Faustão. Nada estraga. Ele não gosta de tomar banho. Ela pode ficar na chuva. Ele não gosta de tomar banho. Ele não gosta de tomar banho. Foi no banho, foi no banho. Ela que foi tomar banho. Dê logo, tá me fazendo raiva. Ela foi tomar banho. Sim, senhor. E aí ela entrou pra tomar banho. E aí na hora que ela saiu pra tomar banho. E aí na hora que ela saiu pra tomar banho. Daí ela tava dando uns beijos. Começou a dar uns beijos. Licença. Ela falou, toma um banho. Tu tava fedendo. Miserável fedorento, velho. Eu tinha ido gravar. Eu falei que a brocha dele é o banho. Então, aí vem a questão. Tem que falar pra todo o Brasil. Foi aí que foi a cagada. Porque na hora que eu entrei pra tomar banho. O pau tá radulou ou tá ramona quando você entrou? Tá, cuca. Já tinha que tá fedendo. Tava meia bomba. Oxi. Na hora que eu fui tomar banho. Eu falei, ah, bicho. Tô com uma bailarina aqui, né? Do Faustão. Faustão. Já sei o que ele fez. Exatamente. Já sei. O que que você ia falar? Porra mesmo, mano. Eu fiz, eu fiz. Eu sei, eu imaginei. Fala tu, eu não vou dizer nada. Depois o papai mete a mola. Eu falei, vou tocar um punhetão. Pia, que desgraça. Vamos lá, Brasil. O pau já tá meia bomba. Fecha a caixa por favor. Fecha, fecha. Obrigado. Obrigado. O pau já não tá de confiança. Você vai e bate um punhetão, meu amigo. É porque geralmente... Abre a caixa. A segunda não dura mais? A segunda fodinha dura mais. A segunda... Eu falei, bom, a minha segunda vai ser a primeira com ela. Eu quero dar show. Sem raia começar na segunda. Isso é perverso. Aí o que que aconteceu? É perverso. Ela pegou... Ela... A pizza chegou. Tocou em telefone. Ela desceu pra pegar a pizza. E tudo descascando. E opa. Mandando ver. Aí eu toquei um punhetão. Demorei pra gozar no punhetão. Pique desgraça. Não deixa o bebê, pô. Aí eu tô... Escutar essa conversa mais, não. E aí que vem a merda. Porque... No que eu toquei o punhetão. Pinhentão. Terminou. Eu tomei um banhão. Aí ele saiu. Aí chegou a pizza. A gente comeu a pizza. E foi dormir essa desgraça. Calma. Aí eu comi a pizza. Aí a gente sentou no sofá. Começou a se pegar e tal. E o pau enroladinho. E o pau enroladinho. Enroladinho ficou. Rapaz, eu tô com tanta raiva desse sujeito. Vai lá no chupadão? Não, tentou. Fez tudo. Fez tudo. O chupadão... Mascou, mascou. Um luxo. Sabe? Ficou uma maria mole na boca. Ele sabe como é que fica. Não é uma história muito legal. É mesmo não. Não é mesmo não. Se capa o peito. Tu dormiu lá? Então daí eu dormi lá. Ela vem. Pode aí que é... Ela pegar aí. Ah não, relaxa. Volta aqui. Volta aqui pra... Você não dormiu lá não. Corta essa miséria. Não, dormiu não. Não tá com o que você dormiu lá e não passou a chibata. Não, dormi, cara. Mas no outro dia não levantou? Então, daí no outro dia foi. Aí foi. Aí você comeu? Aí sim. Glória a Deus! Mas não funcionou. Não funcionou assim. Não, não ficou 100%. Comer a pica ainda? É, nem a pica. Sai como você finge que tá aí? E pra que tu fosse bater aquela punheta, pelo amor de nossa senhora? Acho que foi a pior punheta da sua vida. Foi uma desgraça, papai. Foi, foi a pior punheta. Da vida. Da vida. Mas você batou a punheta pensando nela ou em outra pessoa? Nela. Aí... Isso que fodeu. Não, você ia acabar. Se depois ela deitou, deitou. Não deitou. Não deitou. Não deitou. Não deitou. Não deitou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Puta que eu quero saber. Não tem que contar porra nenhuma. Eu quero fumar. Eu quero fumar e beber. Porra, meu irmão. Esse bicho não come ninguém. Eu não bebo, não fumo nada. Conta aí. Cara, tipo... Foi a pior. Foi a pior. Foi a pior. Foi a pior. Foi uma desgraça. E aí vamos pra parte que você é corno? E aí... Aí vem outra história. Só desgraça na vida dele. Quem descobriu que ele era corno depois dele, eu. Eu tava fazendo show em São Paulo. Eu tava fazendo show em São Paulo em Hilários ABC. Duas sessões. Duas sessões. Acabou a primeira sessão, fizemos um show incrível. Aí eu subi no palco. Errei. Quando acabou a primeira sessão, eu desci. Agradecimentos. Quando eu cheguei no... Camarim. No Camarim, tem esse rapaz chorando em pratos. Eita, me chorei. Eu tô lembrando mesmo, porra. O que aconteceu, Jericó? Ele falou... Ah, vou jogar o nome aqui fictício. A Sabrina tá me traindo. Sabrina. Por que Sabrina? O nome é fictício. Sabrina é feiticeira. É o nome fictício. Meteu Gaia. Meteu. E aí tinha a foto do Priquitão dela. A mesma foto do Priquitão. Ela mandava pra mim de novo. É... Nisso que dá ficar batendo punheta. Eu quero fumar e beber. Não, essa é outra história. Essa é outra história, cara. Mas não, ela era uma menina muito gata. Só que o que aconteceu? Ela era bonita. Muito bonita. Muito bonita. Não, não, não. Ela era bonita. Ela era bonita. Ela era gata. Ela era gata. E... E o Sarah pegava e falava... Jericó, você tem um... Na época... Eu tinha o quê? Um... Citroën. 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 Não, olha só. O Jericó... A mulher dessa aí não quer nada com um cara que tem um C3. Não, vamos lá. Cara, não é ser não. Vamos ser realistas. Na vida. Sim. Porra, na vida. O Jericó é um cara de família, é um cara dessas. É o cara que eu queria que namorasse com a minha irmã. É mole. Ele é mole. Eu queria que ele... Se ele quisesse namorar com a minha mãe, eu deixaria. Até porque não ia ofender porque o pau dele não sofre. Olha, tá vendo que ele quer? Mas... Quer namorar com ela pra tu ver? Eu quero pomba. Desculpa. Não tem coragem com a minha mamãe, não. Tua mãe? Eu nem pago se tiver coragem comigo. Nossa, um favor eu faço até com o cachorro. Quanto mais pra tua mãe? Com medo da puta. Mamãe, vou passar o nome do Pará. Volta no assunto. Venha pra Curitiba pra você ver o quê? Inferno? Não, boca, Pará. Não pode perder linha, cara. E aí... Vamos me controlar. O Jericó apresentou essa garota pra nós. A Sabrina. E aí, nós... É nós fictícios. É, é, é... É fictícios, tá? E aí, nós olhamos pra aquela mulher. O Jericó com Pob, com o Citroën C3, com os pneus careca, vomitando almoço pra comer a janta, e aquela mina com o Jericó. O Jericó, como é que tá a relação da minha Jericó? Ela falou, Será que vai me dar o cu na terça-feira? A pessoa que dá o cu na terça-feira, o cabra que tem o Citroën C3, essa pessoa não quer nada com nada da vida, não. Eu falei, Jericó, meu amigo, você se calma. Cuidado com essa mulher. Você se calma. Por quê? Eu falei, ela tá dando o cu na terça-feira. Porra, meu irmão. Terça-feira não é dia de dar cu. Tem nada a ver. A pessoa que dá o cu na terça-feira, ela não merece respeito. Quem mereceu o Chifre foi tu. Que isso, barata? Foi, meu irmão. Você tava dando o cu na terça-feira, por que que esse cabalé roubar? Esse cabalé tava... Ele já cantou que bruxou o cabalharinho do Faustão, mas que no resto. Essa aí é outra história. O balé é uma coisa, cara. O balé é uma coisa, essa aqui era amor que ela amava. A gente tá falando de comer gente. Meu amigo... A gente tá falando de chamar no cipó. E é outra história. Ele não tava comendo essa doidinha que ele levou o Gaia. Você tava comendo essa doida direito? Tava, porra. Tava aimando o cipó? É, tadalafiloso, velho. E aí foi apresentado. Por que você não tomou um comprimido daquele dia que tava na bailarina? Ele tomava três por dia, meu amigo. Na época da bailarina, eu tinha tadalafira. Foi há 12 anos atrás, cara. Essa novinha que ele comia, novinha entre aspas. Ele tem 45, a menina 25. Eu falei assim, 20 anos de rola que você tem a mais que essa menina, meu amigo. É, mas... Isso não vai dar certo. Só que eu não quis falar porque eu não queria ser uma pessoa... Licença, papai. Claro. O brinquedinho da mulher é de cachaça, e o do homem é de aimar. Quanto mais velho você tá, mais difícil de aimar. Não é verdade? Total. Agora você deu mole com a parada da bailarina, meu amigo. Esquece a bailarina, parada. Eu já tô passando de secouro. Eu vou participar desse mal, porque eu tô passando mal. Corre da bailarina. Quero que não faça. Voltando. Volte. Essa menina aí era pra casar. Tava apaixonado. Ele tava mesmo. Tava, tava, tava. Pô, tinha... O alemão, você... Todo mundo tinha mostrado. Eu tava focado, tava fazendo tudo e mais um pouco pra mim. Quando ele chegou no camarim, o senhor tava chorando. Então, é que daí foi tipo um dia que... Quando você tá num relacionamento, às vezes troca foto. Troca, né? Mandei um nudes, manda nudes. Ela mandou pra mim. Daqui a pouco tô eu ali, cara. Daqui a pouco o cara começa a mandar. Um outro cara que eu não conheço. Não o cara me manda nudes. O cara entrou, mandou pelo Instagram. Bem assim. Pô, cara, eu tenho que te mostrar um negócio. Desculpa aí. Eu falei, cara... Tipo, tem muito... Entra muito vírus. Muita gente mandando coisa. E esse cara, tipo assim, me mandando. Tipo, me stalkeou. Aí chamou atenção. Fui ver quem que é o cara. Quando aí o cara... Porra, todas as fotos que eu achava que era só pra mim. Ela tava mandando... Mandando pra esse cara. Aí o cara tava pegando e... Essa menina, eu sei o que ela era. Com que que ela era, cara? Eu sei. Essa menina, eu gostava de bater em você, às vezes? Gostava. Dá umas tapas no negócio. Me pegou. É porque eu... Tem umas mulher que é Sado Mazoquinho. Sabe o que é Sado Mazoquinho? Sabe o que é Sado Mazoquinho? Oi. A gente vai falar uma coisa certa. Por isso que eu não falo certa. Quero beber e fumar. Eu vou beber e fumar. Não. Quando eu quero falar uma conversa certa. De uma câmera na minha perna, numa câmara... Eita, desgraça. A dor da miséria. Debaixo dessa mesa é ruim ficar com a minha perna. Sado Mazoquinho é... Eu vou beber. Vai. Vamos botar uma mão. Fala, caralho. Que bom. É bom. É pra isso que nós estamos aqui, cara. Mas eu não tô não, pô. Cando da miséria. Sado Mazoquinho. Conta o que que é um Sado Mazoquinho. Uma pessoa Sado Mazoquinho, quando ela gosta de meter o pau em você. Ela mete o cacete em você. Eu tive uma negra que era Sado Mazoquinha. Meu irmão, eu apanhei tanto dessa doidinha, velho. Que menina renda de galera. Ela disse assim, agora eu vou lhe amarrar. Eu disse, mas não deu um morcego. Não deu só uma laçadinha. Porque se eu quiser me soltar, né? Ela deu um morcego com acórdia. Ela amarrou minha perna, amarrou tudo. Amarrou a minha outra perna. Aí ela do nada, ela tava tão boazinha antes de me amarrar, velho. Depois que amarrou... Uau, uau! Eu disse, que é isso, rapaz? Volta, minha amiga. Cadê você, minha amiga? E ela com uma desgraça de uma chibata na mão, velho. O povo daqui do sul tem uma brincadeira meio chata, sabia? Ela amarrou eu. Mas eu levei tanto do cacete dessa menina. Ela disse, para, calma. Eu estou realizando uma fantasia minha. Eu digo, a fantasia é sua, minha irmã. Uma outra pessoa. Eu não quero participar com você, não. Me solta dessa cama. Eu não queria soltar, não, pô. Eu disse, me solta, minha irmã. Ela falou, calma, para. Eu disse, minha irmã. Eu comecei a gritar. Um hotel rei que tem lá em Iguaçu. O Campo Grande. Ainda bem que o porteiro é meu amigo. Que eu comia outras pessoas lá também, às vezes. Quando dava assim. Aí eu comecei a gritar. Tio! Tio! E ela foi lá embaixo do pará. Pegou um pano. Botou um pano na minha boca. Eu amarrado. Falei assim, é um demônio. Que satana! Rapaz, botou um pano na minha boca. Eu disse, para aí. Eu tenho fantasia. Porque eu sou uma pessoa sadomasoquinha. Eu disse, você é o que, rapaz? Sado masoquinha. Eu disse, não. O problema é seu, irmão. Você é essas paradas aí. Não sei. Eu não sei porque. Eu me lembrei. Ela deu um pano muito grande. Pegava na minha pomba doida. Era cada mordida nos meus ovos. Sado masoquinha. Sado masoquinha. E quanto mais eu reclamava, mais ela me mordia. Ela gostava que eu gritasse. Eu tive que ficar um bocado de tempo levando o pau e aguentando. Porque eu vi que quanto mais eu disse, ai, ela tá... Ele tá gostando! Você tá gostando de todo mundo, irmão? E só... Uma escor... Uma escorra da porta, velho. Aquela menina... Um nó de marinheiro. Ai, cara, muito bom. É bom o quê? Sado masoquinha. Pessoas que lhe gostam. Ah, eu vivo para isso, cara. Vamos lá. Volta na estrada do cu. Não, bicho. Tem para onde ir. Acho que a mulher devia ser sado masoquinha mesmo. Você não... Deseja iniciar a porta. Não, não, não. Deseja isso para o inimigo, cara. Porra, aquele dia... Deseje não, meu amor. Não, cara. Vou falar uma parada. Isso é... É, é. De coração, só um pouquinho parar que isso é real. Desculpa. Sim, sim, sim. Porque foi um dia muito foda, cara. O dia que eu descobri... O dia que eu recebi a galha... Mano, naquele dia... O dono do Hilário sentou para conversar com a gente, né? Sim. E aí queria a proposta de montar um comedy. Sim. Pô, estava uma resenha muito foda, cara. Estava legal. Estava fechando o negócio. E aí eu estava bem mal. Estava fechando o negócio. É. E aí eu peguei... Será? A gente fez ainda a segunda sessão. Depois de ser corno. O Cabaco faz um show sabendo que é corno. Mano, eu entrei no automático, cara. A gente fez a segunda sessão. O Cabaco fez show sabendo do chifre, mano. Terminou o show. Isso é um profissional! Esse cara aqui... O Bial... Conversa com o Bial é meu zóvo. Eu duvido que o Bial leve um chifre e entra ao vivo. Vendo a santa do Amozóquim, mas... Lembre dela não, mano. Isso é porque eu fui uma lembrada dessa miséria. Mandando foto pros outros. Irmão, a gente terminou. Terminou o show. E aí... Eu voltei pro hotel. Esse cara foi pro hotel. Mano, a gente ficou no quarto. Comprei um lanche. Um lanche de cerveja. Lanche de cerveja. Irmão, irmão. Parabéns, parabéns. Eu não te vi saindo de meu dia rir, não. Não, cara. Parabéns. Cara, eu fiquei... Eu falei, não, vou pro hotel. Fui correr, comprei um lanche de cerveja. Foi ruim. Comprou a cerveja e a gente ficou no quarto. Mano, eu chorava. Ele falou, desliga essa porra do celular aí. Ela chorava. Ela chimia. Era os cabelos do cu que doía. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no cu, meu Deus. Eduardo Jericó tá comigo aqui toda segunda-feira no armazém do Alemão. Segue a agenda do Jericó. Deixa o Insta do Jericó pra nós. Obrigado, cara. Meu Instagram é Eduardo Jericó. Eduardo Jericó, tudo junto. Jericó com o J. Isso. Quem assiste esse vídeo no YouTube, vai lá na última foto que ele postou e comenta assim. Sadomasoquinha. Sadomasoquinha. Só pra gente saber se o pessoal assistiu ou não. Pará, teu Instagram. Não aprendeu ainda, né? Pode falar pra mim. arroba o Emerson Pará que é com W. Um W. Um W. O Emerson Pará. É. Considerações? Considerações. Adiós. Obrigado, Deus. Até logo. Até. Dê like. Porra, isso aqui bateu. Dê like. Morra, mas tá forte. Eu bebo isso, senhor. Curta o vídeo. Compartilha. Comenta. E até a próxima. Sada uma mazoquinha! Sada uma mazoquinha! Vai! Lá, Sada uma mazoquinha! Cara da mordida no luvo, eu amarrado, fui rindo. Acabou o vídeo, você sabe, né? Agora tá preto e branco. Apoi, sabe o que ela me dizia? Agora tá em preto e branco. Cara, não. Contra o que ela fala quando falava. Vai, tira, tira. Não tô mal. Ela te bateu ruim. Mas o pior é que ela queria justificar. E ela dizia, mas eu sou sada uma mazoquinha. Eu disse, minha irmã, essa parada é com você, minha irmã. Me solte, minha irmã. Ela disse, vou parar, vou parar. Você aguenta, eu digo, aguento. Não, minha irmã. Tome pau e mordida. Ela não tava dentro do cu, para. Para, é só... Não quero saber não, botou o nome. Eu não quero saber não, botou o nome. Não quero saber mais. Botou, botou, botou. Sada mazoquinha, bora. Você tava amarrado. Sada mazoquinha. É, gostar de meter o pau com a chibata. Chibata preta, chibata da desgasta, porra. A chibata é pronta, porque aquela chibata que dá emboa, eu perguntei uma hora pra ela assim, eu grito antes. Aonde desgasta, porra? Essa chibata. Aquilo é feito de virola de pneu de caminhão, amigo. E eu levei tanto do pau com aquilo, bicho. Mas valia a pena a pombada? Que pombada? Ela só batia? Ela só pelo prazer? É o dela. Depois de tudo assim, ela começou a bulir no gingal, sabe? O gingal é o nome da minha pomba. Como é que é? O gingal, o nome da minha pomba é o gingal. Aí foi mexendo no gingal assim. Aí eu falei, eu já chorando. Não bula nele não, não faça mal pra ele não, né? Porque já tinha metido o pau. Aí começou a bulir na minha pomba. Eles quer ver essa bicha pericote a minha pomba amarrada. Que dizem... Tira essa caixa que eu quero ir não! Sai! Tomar no cu! Que mulher filha da puta! Cada demônio que você acha dessas... Eu só saio de uma zoquinha! Vai tomar no cu, raparinho viciado! E tomar tratando Dona Fabrícia. Oi, velho, vou dar uma cor pra você. Aquela mulher só pode descontar o satané. Só pode descontar o satané que mandou aquela descança pra minha vida. Mas para! Então, eu буhea a largura e jáNzama... Porque eu já tive o último que descobrii aqui... E aí, eu já exiliou ajudar. E aí, né! E aí, é certo? O que é isso?